Você já ouviu falar no termo WAF? E se eu falar pra você Web Application FIRAW? Refresque a sua memória? Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima e hoje iremos falar sobre o WAF, ou Web Application FIRAW. Esse que é um termo muito utilizado na área de segurança da informação, infraestrutura e desenvolvimento. O WAF está se tornando cada vez mais popular por diversos motivos, mas um deles é pela mudança de paradigma na parte do desenvolvimento de um software. Mas bem, vamos entender primeiro o que é um WAF, para depois a gente explicar o porquê de toda essa mudança e quais são os benefícios do Web Application FIRAW para a sua aplicação. O WAF nada mais é do que um sistema que fica entre o seu site, o aplicativo, o serviço web e o restante da internet. Ele funciona como uma barreira que bloqueia ou protege o seu servidor contra ataques, sendo ataques como DDoS, spams, injeção SQL e outros tipos de cyber-ataques. Mas ele também tem sido muito utilizado para proteger blogs, sites, e-commerces e aplicativos de celulares que ficam localizados na web. Mas vamos lá, agora você já entendeu o que é o WAF. Beleza, mas por que essa mudança de paradigma? O termo APK é semelhante para você? O ponto APK para o aplicativo? Bem, hoje a gente vê que quanto mais o tempo passa, menos as pessoas instalam aplicativos com frequência. Ou seja, provavelmente você só tem no seu celular aplicativos que você utiliza no seu cotidiano. Você, quando baixa algum aplicativo e não gosta, logo deleta ele. Não deixa no seu celular ou pouco abre aquele aplicativo que você baixou a tempo e usou uma ou duas vezes. Por isso, com a dificuldade do usuário baixar um aplicativo, os desenvolvedores, as empresas desenvolvedoras, estão planejando, estão começando a fazer, na verdade, esses aplicativos diretamente na web. Assim, você pode tanto baixar o aplicativo quanto acessar a URL daquele sistema para ter acesso a ele. É claro que bancos e redes sociais podem não funcionar tão bem dessa forma, já que precisam de credenciais de segurança. Como, por exemplo, o Instagram, que pouco funciona na parte web através de URL e ele é totalmente focado no aplicativo. Ou até mesmo o WhatsApp, que para funcionar o URL você precisa do aplicativo instalado. Outros exemplos que a gente tem é o C6 Bank, o Nubank, o Itaú, o Bradesco, os aplicativos que necessitam realmente de um token de segurança para navegação. Contudo, outros aplicativos que não são jogos, mas sim sistemas que podem ser simples, funcionam perfeitamente na parte web. Temos o exemplo bem básico do Trello, que é um organizador de tarefas que tem o seu aplicativo, mas ao acessar o site você acessa com tranquilidade. É claro que no aplicativo do Trello a gente pode ter mais facilidade na hora de movimentar tudo, mas o web funciona perfeitamente. O WAF está sendo muitíssimo utilizado por ser específico. Ao contrário do firewall que é desenvolvido para a segurança de uma infraestrutura local ou uma infraestrutura em nuvem, o WAF é voltado, focado e configurado para aquela aplicação ou para aquele segmento de aplicações. E ele pode ser utilizado para fazer a defesa das principais ameaças que temos hoje. Se o WAF for bem configurado, ele pode interceptar ou simplesmente negar ataques como injeção de vírus, quebra de autenticação e sessão, cross-site scripting, o famoso XSS, quebra de controle de acesso, perda das configurações de segurança, exploração de dados sensíveis, ataque de insuficiência de proteção, é aquele ataque que você... é quase um DDoS, onde você ataca, 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 até ver que a proteção para de funcionar. O CSRF, que é o Cross-Site Request for Jerry, que é basicamente ultrapassar, é como um bypass. Ele também pode mitigar ataques de vulnerabilidades já conhecidas por outros componentes que o seu sistema utiliza. Por exemplo, se o seu sistema utiliza um Apache desatualizado e já tem uma brecha conhecida nele, o WAF bem configurado pode mitigar esse ataque ou eliminá-lo por completo. Como também uma das características mais importantes num sistema web, a não proteção das APIs. Então, se tem uma API totalmente desprotegida ou aberta, um WAF bem configurado pode fazer com que isso não seja um problema tão grave assim. Esse Web Application Firewall, ele também pode ajudar muito na economia do tráfego e infraestrutura, já que ele bloqueia acessos inconvenientes e acaba evitando dados desnecessários e gastos, é óbvio, que também desnecessários, porque o seu WAF pode estar na nuvem e assim por diante. Com tudo isso já falado, é claro que o WAF, assim como qualquer outro tipo de Firewall, ele possui log de evento, ele também pode ser configurado para o modo simulação de ataque, e é óbvio, o básico, as regras de Firewall que você pode implementar dentro desse seu sistema. Então, basicamente, esse é um WAF, e é claro que esse foi um vídeo extremamente simplório, a gente falou por cima do WAF, do que é esse sistema de segurança que vem se tornando cada vez mais comum a ser utilizado por empresas de desenvolvimento de software ou empresas que possuem sites importantes, e-commerce e etc. Mas, o WAF, ele não é impenetrável. Como você bem sabe, não existe sistema 100% seguro. Portanto, hoje, as ferramentas de ataque, de penteste, já estão aptas a burlar, a dar um bypass, a enganar um WAF bem configurado. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe aqui nos comentários sugestões para que a gente traga conteúdo sobre Web Application Firewall, um pouquinho mais específico, um pouquinho mais fundo no assunto, para que você, que tenha interesse nesse assunto, não fique lesado sem esse conteúdo de qualidade aqui no canal. Muito obrigado! Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Não esqueça de assistir os nossos vídeos já postados anteriormente. A gente tem muito vídeo e muito conteúdo interessante. Não se esqueça que, nessa semana, a gente tem vídeo durante toda a semana, de segunda a sexta, e no sábado, dia 14 do 12, às 9 da noite, terá uma live especial aqui no canal com convidados para a gente falar sobre a retrospectiva da segurança da informação em 2019. Muito obrigado e até mais! Obrigado! 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 Obrigado!